Nós vamos então estar reunidos no próximo final de semana com comunicadores, articuladores e assessores de Ocesanos a fim de darmos continuidade ao nosso plano bienal em missão pela vida, nos três caminhos, nos caminhos da estrutura de acompanhamento, no caminho da formação e no caminho da missionariedade. Tudo isso perpassado pela intenção, pelo cuidado, pela busca de compreensão e ampliação dessa concepção do cuidado com a vida, na perspectiva e na dimensão da nossa fé. Vamos também continuar a gestar o nosso seminário de práticas de evangelização da juventude, que vai ser um marco muito importante para a nossa juventude do Estado, a fim de que a gente possa chegar no final desse biene, partilhar as práticas que acontecem nas nossas dioceses e ao mesmo tempo fazer uma leitura dessas práticas, ampliando cada vez mais, aprofundando cada vez mais este caminho que a gente vem realizando como evangelização do nosso Estado. Também nós, neste ano, teremos o segundo encontro de revitalização da Pastoral Juvenil em âmbito de Brasil, então nós também nos preparamos e vamos também combinar sobre isso já nesta reunião de fevereiro. Por fim, esta reunião, então, ela abre os trabalhos regionais, ou damos continuidade aos trabalhos do plano bienal, a fim de que a gente possa viver em um 2017 bastante movimentado, bastante articulado, bastante organizado nas perspectivas de formação, formação de multiplicadores jovens, primeira fase da Escola de Assessores, semana missionária, seminários de práticas de evangelização e muitos encontros, para que a gente possa partilhar como a gente concebe, como a gente constrói, como a gente vive essa caminhada nas nossas dioceses. Legenda Adriana Zanotto